É que vai chegando muito mais sucesso pra você! Grão de festos e cartéis de 2003! Prefeito Márcio Passos, aquele abraço! Olha aí, vamos te pegar! Já sei namorar, já sei vestar de língua Agora só me resta sonhar Já sei onde ir, já sei onde ficar Agora só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solução Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo que quer vir Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Gostei, sou amigo, sanfoneiro! Carvalho no Chico Arró! Carvalho no Chico Arró! Só sei namorar, já sei chutar a bola Agora só me resta ganhar Não tenho juiz E você que era feliz O que eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como você quer Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como, como, como você quer Vem, diga aí! É um grande prazer estar aqui com vocês Melo Marinho de Forró Só sei namorar Já sei chutar a volta Agora só me resta ganhar Não tem nenhum juiz Se você quer a vida em jogo eu quero ser feliz E mais nada Não tenho paciência pra ter televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é só meu, é só meu, é só meu também Vou te querendo como ninguém Vou te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como você quer Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como você quer Obrigado.